Fala aí galera, vamos a mais uma aventura aqui, está aqui em cima dessa cachoeira, jozinho, em cima de um dinossauro, que eu encontrei lá, 4 répticos, uma fêmea, nível 13, um macho nível 19, que é meio alto, é alto, um macho nível 1 e uma fêmea nível 13, eu acho que eu tenho que exterminar, você ali primeiro, até aqui, ativar um rabo, e você ali, depois o bicho vai pegar, depois é, seja o que Deus quiser, deixa eu sofrer de novo aqui, e eu, esse é o que eu tenho, a perda, a perda em 13, 19, é como eu vim lá que eu vou lá, não sei lá, depois a gente corre, na minha cor, mas o cercado, eu tenho o cercado lá, mas não vai lá aqui, se chama, eu não sei agora, o baita é bom, mundo há bom, passar lá e lixo, acho que ele estou ali todo, que eu tive quando ele falei, Um, dois, três e... Correu. Um, foi. Vamos subir aqui na ponta. Parabéns. Ó. Está tudo ali embaixo, ali, girinando. Vamos ver se o couro... Ó. Vai começar a querer fazer a volta. Vai começar a querer fazer a volta. Ó. 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 a flecha oito errei ai o problema é que ele esta muito o tiro pegou na cabeça vou esperar ele dar uma subida para não matar ele esses dois eu quero virar ele ela eu quero mapar Não. Deixa o outro pra lá. Tá vermelho, viu? Não? Ah, ainda bem que adorreceu. Pensei que ele tinha dormido. Fugiu. 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 Sim, meu amor. Ele tá fazendo a mesma coisa possível. Fugiu. Fugiu. Vamos ver se ele vai vir. Vamos lá. Fugiu. Voltou. Ele recuperou a ideia. Vamos lá. Ele acertei na sorte. Só falta ele dormir ali na água. Eu perdi o alto. Não perdi. Precipitei. Perdi. É. Tá dormindo na água. Perdi o deixou. Bebendo. Ele morre afogado Ele morre afogado Ele morre afogado Aeah O que você está dizendo? Aeah Pode de repente não ter ficado fora. Morreu. Toda a estratégia. Que cagada. Fazer aqui de novo. Vou tentar aqui. Nove. Ah, matei. Porra, mas meu gato. Está muito potente a minha arma. Como eu aumentei o meu dano. Eu aumentei o dano das minhas armas. Eu tenho nível 3. É perigoso. Dependendo aonde eu acerto o bicho. Já era. Não há nada. Não há nada. Pena, tinha 4 répteis ali Eu não perdi nenhum Amadurismo total Pelo menos eles não mataram meu bichinho aqui É isso aí pessoal, um abraço pra vocês e obrigado por assistir Tchau, tchau